E aí escreve o Celso de Mello. Sabemos que regimes autocráticos, governantes em probos, cidadãos corruptos e autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente à própria desconstrução da ordem democrática temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar seus desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político quanto do poder econômico, ou do poder corporativo, ou ainda do poder religioso, tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo às leis desta república laica revelam-se dignos de sua proteção institucional. O que é que isto tem a ver com a pomba da tentativa do Deltan Dallagnol de criar uma fundação ilegal? Além de nada. Retórica oca. Condoleirismo vazio, que é a linguagem política de denúncia. Jacobinismo inútil. Vem cá. Ele é contra regimes autocráticos, governantes improbos, cidadãos corruptos. No lugar disso, vale um Ministério Público autocrático? Improbo? Eventualmente corrupto? O que é que isto tem a ver com a ação? Nada. Nada. Cara, eu, eu, não tenho cargo vitalício, eu posso ser removido daqui a qualquer momento, por vontade de quem manda, na empresa, e não tenho irredutibilidade de salário. Essas são as três garantias que detém o Ministério Público. Inamovibilidade, vitalicidade e redutibilidade de salário. Um procurador não pode ser removido do seu posto, a não ser, claro, que cometa uma grande falta, e ainda assim vai ser aposentado pelo salário integral proporcional ao tempo de trabalho. Não pode ter salário reduzido e o cargo é vitalício. Mas o Ministério Público tem poder de polícia. O Ministério Público pode investigar. O Ministério Público pode pedir para prender e o juiz determina que se prenda, com frequência. O Ministério Público tem poder de vida e morte sobre as pessoas. Portanto, a minha liberdade de expressão é diferente da liberdade de expressão de um procurador. Um procurador, quando fala, ele fala como um homem de Estado. Ele não fala como um indivíduo qualquer, porque ele tem garantias que eu não tenho. Ah, não! Segundo o Celso de Mello, um procurador da República, se não cometer crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação, pode falar o que quiser na internet, a hora que quiser, sobre o que ele quiser. Inclusive, são processos em curso. Demonizando pessoas à vontade. Ainda vem uma defesa da liberdade de expressão, como se o Deltan Dallagnol pudesse ficar no Twitter, no Facebook, no Instagram, buzinando contra autoridades, contra a política, contra quem quiser. Sabemos que a liberdade de manifestação do pensamento, revestida de essencial transitividade, destina-se a proteger qualquer pessoa a cujas opiniões possam até mesmo conflitar com as concepções prevalecentes em determinado momento histórico no meio social ou na esfera de qualquer instituição estatal ou não, impedindo que incida sobre ela por conta e efeito de suas convicções, ainda que eventualmente minoritárias, qualquer tipo de restrição de índole política, de caráter administrativo ou de natureza jurídica, pois todos hão de serem igualmente livres para expressar e exprimir ideias. Isto vale para os cidadãos. Vem cá, senhor. Isto aqui vale para juiz? Então o juiz agora pode ficar nas redes sociais falando que der na telha? Porque o senhor está dizendo que esse é um direito universal. Independentemente da função que a pessoa ocupe. Então o sujeito detém o monopólio da ação penal? Ele pode mandar investigar? Ele pode mandar prender? E ainda ele pode usar as redes sociais para demonizar aqueles que são objetos da sua investigação? O senhor não está entendendo nada. Essa sua decisão é absurda. Essa sua decisão desmoraliza o Conselho Nacional do Ministério Público sob o pretexto de garantir a independência do Ministério Público. O senhor está matando a independência do Ministério Público à medida que o senhor está tornando sem efeito o Conselho Nacional do Ministério Público. Porque se a liberdade de expressão, o princípio da liberdade de expressão dá para o curador e a juiz o direito de sair por aí fazendo, literalmente, execução extrajudicial de reputações, então a vaca já foi para o brejo. Só lembrar que tem uma outra ação, esta movida pelo PT, no caso do PowerPoint. Lembra do PowerPoint? Só para lembrar, o PowerPoint, o Deltan Dallagnol denunciou Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do sítio lá de Guarujá. E na denúncia estava que aquele sítio era fruto de contratos da OAS com a Petrobras. Como eles não tinham prova disso, e depois o juiz Moro admite, ex-juiz, admite, então, juiz, que não havia prova, o que ele faz? Ele faz o tal do PowerPoint, que nada tem a ver com a denúncia. Foi uma das maiores aberrações, uma das maiores patifarias da história do Ministério Público. Aliás, as conversas da Vaza Jato deixaram claro que ele estava planejando aquilo. Ele avisa, praticamente, o Sérgio Moro que ele vai fazer aquilo e é incentivado pelo Sérgio Moro a fazê-lo. Isso também vai ser julgado. Certamente vai ter uma ação do Deltan Dallagnol Supremo dizendo que ele estava exercendo apenas a liberdade de expressão. Né? Na liberdade de expressão, eu posso fazer um PowerPoint e acusar o cara de chefe de uma quadrilha sem ter prova nenhuma, como não tinha prova na denúncia que ele apresentou. Parabéns, Celso de Mello. Está ajudando a enterrar o Brasil.